Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Sniper Amador, estamos aqui para mais um vídeo. Um abraço para todo mundo do nosso canal, que há mais de um ano que a gente vem compartilhando o nosso dia a dia, mostrando as dicas, compartilhando basicamente o que a gente vive. Eu, particularmente, desde quando comecei com esse canal, eu sempre quis mostrar de uma forma dinâmica, de uma forma assim, sem muita edição, sem muita coisa. Eu gosto de fazer os vídeos como eu gosto de assistir. É isso aí, a todos os inscritos, um abraço, sinta-se abraçado por mim, tudo de bom, obrigado. E é isso aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, que sempre vai ter um vídeo interessante, sempre vai ter um vídeo do nosso dia a dia. Beleza? Pessoal, cafezinho aqui. Hoje tem assunto interessante. E hoje vamos falar de luneta e red dot. Eu não sei o que esse chumbo da 9mm está fazendo aqui, mas os vídeos são tão bonitos que eu vou deixar aí. É chumbo, olha aí o tamanho desse chumbo aí, dá uma olhada, deixa eu ver se dá de ver. Top, muito top, dá um tiro de 9mm, é sem igual. Quem tiver a oportunidade de um dia dar um tiro de 9mm, com certeza vai sentir a diferença quando você pegar. Mudando um pouco de assunto aqui, depois eu volto ao assunto aqui, aproveitando que eu estava falando de 9mm. A autonomia da 9mm é pouca, mas o tiro que dá em uma 9mm, rapaz, é uma emoção que só você tendo a oportunidade para você saber. Se algum amigo seu tiver uma 9mm, peça para ele para você dar um tiro. É muito top. Voltando ao nosso assunto, estou aqui com uma luneta e um red dot. Em algum vídeo anterior, eu já fiz um conteúdo sobre isso aí. Qual a melhor? Qual a luneta e qual o red dot? Qual das dois é melhor? Então quem tem dúvida sobre isso, qual é a opção melhor? Se é a luneta, se é o red dot, volta no nosso canal, tem um vídeo sobre isso, da minha opinião sobre o uso de cada um deles. Tá certo? Então, é isso aí. Pessoal, olha só, hoje eu vim mostrar para vocês, estou aqui com a minha PCP Javali Mini, né? A compactazinha, muito top. Quem acompanha os vídeos aí sabe que ela está arrebentando. Minha mulher quase toma ela de mim já, né? E eu estou tentando resistir, dizer para ela, olha meu amor, esse negócio é perigoso. E, por enquanto, ainda estou sob o comando dela, mas isso é... Já estou quase perdendo a guerra. Pessoal, olha só, hoje eu vou mostrar para vocês como instalar esse tipo de equipamento, tá certo? Pessoal, ó, primeira coisa, eu vou instalar hoje o red dot, né? Eu mudei dela para red dot, né? Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que pôr em cima do trilho é uma fita isolante. Pode ser fita isolante de fio elétrico, né? Alguns desses red dots, principalmente esses que são comprados na China, a maioria não é 11mm exato. Às vezes ele tem o trilho de 11.1, 11.2, 11.3, então acaba ficando frouxo em cima do trilho da carabina, porque o trilho da carabina é de 11. Então, se o trilho da mira aqui for apertado 11.1, você apertar até o máximo e ele ficar com 11.1, logicamente vai ficar com jogo, né? Então, pessoal, o que eu recomendo para vocês? Pega uma fita isolante de fio elétrico, passa em cima do trilho aqui duas voltas, ou pode ser até três voltas, e aí você senta o red dot em cima ou a luneta. Isso! Ah, mas Alexandre, meu red dot é 11mm exato. Eu posso, eu devo colocar a fita? Pessoal, mesmo que o red dot seja de 11mm exato, eu recomendo que você coloque a fita, certo? Por quê? Imagina só, aqui é alumínio, aqui é alumínio, são dois metais, né? Imagina dois metais em atrito, então qualquer vibração, ele não vai ficar bem coladinho, né? Então eu recomendo que você, entre um metal e o outro, você ponha a fita, né? Que aí o metal vai apertar em cima da fita, então qualquer, não vai ficar pegando vibração, tá certo? Então quando a minha luneta, mesmo que ela seja de 11mm exato, eu gosto de colocar uma fitinha pra poder, ele dar aderência, pra ele ficar firmezinho e não correr nem pra frente nem pra trás. Pessoal, eu nunca tive problema de desregular a luneta, porque eu faço isso, tá certo? Então eu tenho certeza que se vocês fizerem isso também, o resultado vai ser bem diferente, vai ser bem top, tá certo? E muita gente que comprou a carabina, entrou em contato comigo e disse assim, Alexandre, mas não tá apertando o meu red dot, não tá apertando a minha luneta, o que que é? Será que a carabina tá errada, o trilho? Pessoal, é exatamente o que eu acabei de falar pra vocês. Alguns red dot e algumas lunetas não tem a medida exata de trilho. Como eu falei, alguns deles tem 11.1 apertado, tá? Eu tô falando medidas apertado, até o último. Alguns tem 11.1, 11.2, 11.3. Eu já vi, eu já medi com paquímetro, eu já vi um com 11.4, tá? Então tinha folga. Então qualquer vibração que tivesse, o negócio saia da posição, tá? Então a gente pega a fitinha isolante de fio elétrico, certo? Passa em cima do trilho aqui, ó, bonitinho, tá? Até o final. Depois você corta o excesso, tá? Passa até o final. Aqui. Você coloca mais uma voltinha, pode ser três voltas. Eu gosto de passar duas ou três. Coloca até o final. Colocou a fita, não tem problema ficar feio assim. Depois você vem com uma gilete e corta na frente e atrás do que sobrar. Tá certo? Duas tá bom? Não, eu vou colocar três. Três voltas. Pronto. Agora é só sentar o red dot, ó. Vem aqui, ajusta a bacana. Afrouxa aqui. Tá? Então, quando alguém tiver esse problema, esse problema aqui, não tá apertando, é só por fita que resolve. Bora ver aqui agora. Opa, opa, opa. Vou achar mais um pouco aqui pra poder. E caiu o parafuso, rapaz. Bom, eu só vou dar uma chegadinha aqui com o alicate mesmo, só pra ficar na posição, né? E eu vou já mostrar pra vocês. Deixa eu pegar aqui uma... Uma chave de fenda, ainda tá bem aqui. Olha aí, pessoal. Que bonitinha que ficou, né? Ó. Então, coloquei a fita, já está em cima, né? Legal. Pronto. Está instalado o red dot, tá? Só depois que eu vou dar o aperto, né? Não vou apertar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Mas, pessoal, isso aqui pode ser uma opção muito interessante pra você pôr na sua luneta e não ter problema de estar desregulando e também não ter problema da folga, né, que tem. Como eu disse no início do vídeo, muitos desses red dot e dessas lunetas compradas na China, elas têm essa variação de medidas do trilho, tá certo? Então, às vezes, a pessoa diz, ah, mas o trilho da carabina que tá errado. Não. Vamos analisar a situação. Às vezes, é o red dot. Tá certo? Ou a luneta. E aí você pega, põe a fita, resolve a situação. Ah, Alexandre, mas o meu deu certinho, como eu disse, né? O meu deu certinho. Mesmo assim, coloque a fita, porque aí você não fica ferro com ferro. Alumino com alumino, né? Então, não cria aderência, não cria... Não cria... Aderência não, né? Não cria... É... 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 Vibração, tá? E se não criar vibração, Logicamente, sua mira não vai desregular, né? Com facilidade. Tá certo? Pessoal, um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.